E aí, gente, vamos colocar o título aqui dessa live, como você lida com a solidão, com a frustração. Como que você lida quando as questões não saem do jeito que você gostaria? Hoje, eu não acertei a data ali, deixa eu acertar. Hoje são 28 de janeiro, 28 de janeiro de 2022, vamos acertar a data, eu sempre esqueço de acertar, agora tá certo, 28 de janeiro de 2022. E a gente vai conversar sobre uma das maiores características das pessoas não saber lidar com a solidão. O ser humano é um ser social, então ele precisa do contato com outras pessoas. Pra começar todas as lives, eu sempre pego um livro daqui, dos livros que eu tenho, eu sempre pego um livro, de todos os livros que eu tenho. E eu gosto de mostrar pra vocês, aí eu pego também dali, ali também tem livros, aí eu pego também, eu tenho muitos livros, eu amo ler. Aí eu pego, ali tem revistas, ali é o tripé da live, exclusiva pra membros, eu faço naquele tripé. Ali é a televisão que a gente grava aulas, aqui ó, eu tô esperando as pessoas do grupo de terapia da sexta-feira. Uma sexta-feira por mês, nós temos um grupo de terapia pra aspirantes em psicanálise da turma que amanhã, amanhã tem uma turma de psicanálise. E aí a minha equipe tá aqui esperando e eu tô aqui também, ó, porque eu vou ministrar um grupo de terapia. E aí hoje eu separei pra conversar com vocês, esse livro aqui da Adriana Foz, Frustração. E eu vou ler também um texto que eu separei do Facundo Mendes. Mendes, esse aqui ó, Facundo Mendes. Eu não tinha separado o livro dele, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Facundo Mendes é um argentino, ele foi meu professor na pós-graduação que eu fiz. Gente, sumiu o livro dele? Não sumiu não, tá aqui. Ai, quando você quer algo, você não acha. Facundo Mendes, cadê o livro do Facundo Mendes? Facundo Mendes, enfim, a Facundo Mendes é um médico, neurologista, neurologista, argentino, que ministrou a aula pra minha. Não tô achando o livro dele, que triste não achar. Facundo Mendes, Facundo Mendes aparece, Facundo Mendes. Gente, nessa mudança, muitos livros, eu ainda não sei onde estão. Então, desculpa, não sei. Mas aí o Facundo Mendes, sigam eles aqui, ele tem uma página aqui no Instagram. E ele também tem um canal de YouTube, ele é argentino. E ele ministrou aula pra mim na pós-graduação, até que eu fiz de neurociência. Mas o da Adriana Foz, eu separei e botei aqui. Aí a Adriana Foz fala aqui, ó. Esse livro é uma espécie de manual pra quem, através das dificuldades vitais, possam transformar o limão em limonada. Tudo baseado em conhecimento científico apresentado aqui na linguagem acessível e empática. Isso foi uma autora que falou da Adriana. A frustração é um sentido... Enquanto as pessoas vão chegando, enquanto você vai convidando as pessoas pra assistir essa live, você já mandou um aviãozinho ali pra quantas pessoas? Um aviãozinho ali, ó, que tem... Manda essa live pra todo mundo que você sabe, que não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com as suas questões. Tanto que hoje eu fiz um post aqui no feed do Instagram, falei solidão e liberdade. Quando você tá com você sozinha, você sente solidão e liberdade. Então vamos começar. A frustração é um sentimento que atinge a todos em diferentes graus. Está presente no nosso dia a dia. Mas será que é possível encarar situações que não saem, como esperamos, de uma forma menos negativa? E tirar delas algumas lições? Você sabia, por exemplo, que o exercício da empatia, até mesmo da paciência, pode funcionar como antídoto pra frustração? E que tudo é preciso pra lidar com o sentimento dentro de você? Então, aqui, nesse livro, ela separou vários tópicos pra conversar, pras pessoas aprenderem a lidar com a frustração. Aí ela falou, a tristeza da frustração e a tristeza da depressão. Ela explica a diferença. Plasticidade emocional. Ela teve AVC. Por isso que essa autora, Adriana Foz, escreveu esse livro. Ela teve AVC bem jovem, com trinta e poucos anos. E aí ela começou a estudar sobre neuroplasticidade. Os livros da neurociência estão aqui. Aí ela começou a estudar sobre isso aqui, neuroplasticidade. O cérebro que tem pra contar, o duelo dos cirurgiões, o cérebro que se transforma. Então, esse livro aqui, chama O Cérebro que se Transforma, ele fala de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um novo saber da neurociência, que hoje, todos nós produzimos novos neurônios, que se chama neurogênios, nascimento de novos neurônios. Até 20 anos atrás, acreditava-se que os neurônios que nasciam com a gente, eles morriam e eles não tinham nascimento de novos neurônios. Então, isso já caiu por terra, no saber da neuroplasticidade. Nesse livro aqui, O Cérebro que se Transforma, tem um caso do pai de um médico que sofreu um AVC. E um AVC é um acidente vascular cerebral. E deram pra ele que ele nunca mais ia se recuperar. E ele era um professor. E ele voltou, se recuperou e, além de tudo, casou. E depois que foram, aí ele morre depois, uns 12 anos depois, ele morre, foram examinar o cérebro dele. Isso é um caso real, porque esse livro de neuroplasticidade é cheio de casos reais. Perceberam que o cérebro dele não tinha se reconstituído. Mas ele conseguiu, pela neuroplasticidade, ter vida de novo. Então, a neuroplasticidade é um dos saberes mais recentes que tem 20 anos, né? Mais recente, mas é 20 anos. Tem também a epigenética, a expressão gênica. Ela tem que ser, você não precisa necessariamente expressar aquilo que está no seu gene. Porque a genética é 30%. 70% é a forma como você vai fazer ou não aquele gene expressar, aquele DNA, aquele desoxorribunocleico. Então, a gente tem que aprender. Vamos mandando um aviãozinho para várias pessoas, para a gente poder mostrar para várias pessoas que a gente pode lidar com isso. Então, agora eu vou ler um texto do Facundo Menes. Facundo Menes. Deixa eu mostrar ele aqui no Instagram. Que aí vocês seguem ele aqui no Instagram. O arroba dele é Facundo. Aí vocês seguem ele, que ele é maravilhoso. Só que ele fala em espanhol. Esse aqui, ó. Manes Facundo. O Instagram dele é Manes Facundo. Eu vou ler um texto dele, ó. Manes Facundo. Vou botar próximo para vocês. Manes Facundo. O arroba dele é Manes Facundo. Então, olha o texto que eu vou ler dele, que é maravilhoso. E ele fala da solidão. E aí tem tudo a ver com a questão da pandemia. A questão do que a gente não está dando conta. E aí eu quero alertar vocês. Nós temos que aprender a gostar da nossa companhia. Mas tem muitas pessoas que não gostam da sua companhia. E tem a solidão. E não sabe lidar com um filho que casa. Uma esposa que vai embora. Um parceiro que vai embora. Uma parceira que vai embora. Não sabe lidar com esse momento, às vezes, de ter que ficar com eles. Ei, Edna. Edna é minha colega do doutorado lá na Argentina. Vou ler aqui um texto, Edna. Edna estava comigo ontem nas aulas terapêuticas. Edna mora em Cuiabá. Uma amiga que eu conheci lá na Argentina, no doutorado. Nós estamos nos doutorando em psicologia clínica. Com abordagem de psicanálise. E ela vai vir aqui em Vitória conhecer minha nova casa. Eu mudei. Eu chamava ela para vir conhecer o apartamento imenso que eu tinha. Eu tinha um apartamento de trezentos e tantos metros quadrados. Agora eu mudei para um de cento e noventa. Ai, Cássia, que absurda. É imenso ainda. É, eu sou espaçosa. Eu gosto de coisa grande. Eu só não gosto de morar em casa, que eu tenho um pouco de medo. Minha mãe mora em casa. Mas eu já morei em casa e tenho um pouco de medo. Então, a Edna, ela vai vir aqui conhecer minha casa. Minha colega de doutorado. Então, vamos ler o texto do Facundo Manis. Que é Manis Facundo. Que ele está aqui no Instagram. A solidão mata mais que obesidade e alcoolismo e drogas. O cérebro é o órgão mais complexo do universo. Existe mais conexões cerebrais e sinapse do que as estrelas e as galáxias. E compreender a doença de Alzheimer não é a mais prevalente, porque a ansiedade crônica, depressão e solidão é muito mais importante. Solidão gera depressão. E a solidão, ela é uma das doenças que mais tira a vida das pessoas, porque ela vai desenvolver a depressão. E o principal fator de risco é a idade. E está aumentando, já que a expectativa de vida das pessoas estão crescendo. Como o nosso cérebro se adaptará à nova tecnologia e o amanhã que nos aguarda como espécie? Eu fiz um vídeo do Ricardo Amorim. Eu gosto muito desse economista. Ricardo Amorim, eu sou psicóloga, sou economista, sou teóloga, doutorando em psicologia clínica com a mordagem de psicanálise, a neurociência, tenho especialidade em terapia do sistema familiar, que não tem nada a ver com constelação familiar, que eu acho que constelação familiar é um absurdo. Tenho escola de psicanálise, inclusive tem uma nova turma começando agora em março. Se você quiser vir estudar, vai lá no site, institutocassarodrigues.com, saiba as informações. Lá tem todas as informações. Lembrando que a psicanálise é um tripé. Para você se constituir como psicanalista, você tem que fazer o percurso analítico e você tem que ter uma graduação prévia. O famoso neurocientista, divulgador, científico, Fagundo Mannes, responde a uma questão tão complicada no seu livro, O Cérebro do Futuro. É esse livro que eu tenho e eu não estou achando onde está O Cérebro do Futuro. Deixa eu procurar aqui. Meu Deus, como é que pode? O livro sumiu. E aqui é a parte que fica, os livros de neurociência. O livro sumiu. Sumiu, gente. Bom, eu já li esse livro. O livro é maravilhoso. Eu não vou achando esse livro. Um dia eu vou achar e vou mostrar aqui para vocês. Aí ele fala no seu livro, O Cérebro do Futuro, escrito em conjunto com Mateo Niro. O argentino neurocientista, você precisa conhecer. Aí ele começa. Deixa eu ver aqui onde ele começa. Nossa história evolutiva tem sido privilegiada duas coisas que são importantes. Sobreviver e conviver com as pessoas. Um acentrão nosso, vivia 40 mil anos atrás na floresta e tinha o mesmo cérebro que temos agora. Se ele visse uma sombra, não começaria a elaborar racionalmente as características da sombra, para discernir se o urso ou a árvore ia aparecer. Então, a primeira coisa que ele fazia era correr do urso para sobreviver. Por isso, permanece essa tendência em muitos grupos sociais negar as evidências. Então, deixa eu chegar onde eu quero ler com vocês. Hoje em dia, deixa eu falar que é melhor, porque eu não estou achando. Hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas em estado de depressão cronificada, porque não estão sabendo lidar com elas mesmas. E uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de lidar consigo, com as suas questões, com as suas características, com o seu temperamento. E a solidão tem sido uma das doenças que mais tem tirado a vida das pessoas. Tem tirado a vida das pessoas pelo alcoolismo, maior do que o alcoolismo, maior que drogas, drogas ilícitas e a depressão, ela vai acometer pessoas que têm essa sensação de solidão. Então, quando você está sem ninguém perto de você, você consegue conviver com você, se você respondeu que não sabe conviver com você, que você precisa estar sempre perto das pessoas, você tem que buscar análise, porque você tem que buscar a solução de entender quem é você. E aí a Adriana Foz, aqui no livro, ela fala uma parte que eu achei muito interessante, que ele fala uma geração frustrada. Não importa a situação corriqueira ou extraordinária, praticamente há um dia em que nós vamos ter que lidar com a frustração. E esse sentimento, estou lendo desse livro aqui, tá? E esse sentimento é quase intrínseco à condição do ser humano, sobretudo do homem contemporâneo. Então, vivemos um momento da história que muitas pessoas não estão dando conta da transformação. Aí o Ricardo Amorim, ele falou do metaverso, daqui a três anos, esse mundo que a gente vive, esse mundo real, ele não vai existir mais. Todas as pessoas vão ter que se enquadrar no mundo virtual, porque metaverso é uma realidade. Aí a gente vai ter um avatar, a gente vai ter, assim, vocês têm que ler, eu fiz uma postagem aqui no Instagram, vocês têm que ler todo o texto que eu botei. E eu chamei a atenção com o Ricardo Amorim e ele falando. Aqui, ó, esse é o Ricardo Amorim. E eu fiz vários textos aqui falando e coloquei aqui. Leiam sobre o metaverso. O metaverso vai deixar... Meta vem do infinito. A palavra meta vem do grego infinito. Então, metaverso não foi o Zuckerberg que inventou. O Zuckerberg só tirou o nome Facebook do empreendimento dele, que ele tem uma hold, e botou meta. Meta é infinito. E ele já lá no hold, ele já tinha o mundo virtual. Só que ele sabe que daqui a três anos, esse mundo que a gente vive não vai ser mais desse jeito. O mundo já está online, né? Mas online é completamente diferente de mundo virtual. Mundo virtual, cada um de nós vai ter um avatar e a gente pode, por exemplo, comprar lá na Louis Vuitton uma bolsa com o nosso avatar. As salas de aula vão ser salas virtuais. E sala online é completamente diferente do mundo virtual. E esse mundo virtual, se as pessoas não tiverem o autoconhecimento, a autoestima, a identidade correta, não saber exatamente quem é a missão, quem conhece a ti mesmo, o autoconhecimento, saber o equilíbrio emocional que está dentro dele. As pessoas que têm muitos conteúdos recalcados no inconsciente, isso aqui é o pilar da psicanálise, a teoria topográfica estrutural, são pessoas que vão entrar em depressão assim. Se o mundo online, que começou muito mais, tanto que é home office, nós estamos trabalhando com home office, eu transformei o Instituto Cássia Rodrigues em 100% online. As pessoas estão cada vez mais vivendo fora de si. Então, nós temos que ter conhecimento disso, que com o metaverso, com a implantação da metaverso, com a implantação desse mundo virtual, que é diferente do mundo real, diferente desse mundo que a gente vive, as pessoas que já são frágeis, elas vão ficar mais frágeis. E aí o mundo da psicologia, o mundo que vai mais crescer, o mundo da psicanálise, porque vai abarrotar de seres humanos procurando análise ou procurando terapia. Quem faz análise é o psicanalista e quem faz terapia é o psicólogo. O psicólogo, para fazer análise, ele tem que também ter uma formação em psicanálise. Aí vocês estão vendo que eu estou com um machucado aqui, eu fiz uma... Meu personal, que hoje ele imobilizou esse dedo. Ontem eu estava andando com o John, e aí eu estava segurando ele, muito tranquilo, o John está aqui em algum lugar, ele está deitado aqui em algum lugar, que eu não sei aonde. Ela está deitada aqui, ele é muito tranquilo. O meu Golden Retriever, ele é muito tranquilo. Estão vendo ele aqui deitado? Hoje passou o dia na escolinha dele, na creche dele, aí ele está deitado aqui, descansando no ar. Eu fico aqui trabalhando, que vai ter o grupo de terapia agora, que vai começar 19h30, e ele fica aqui. Aí eu vou para o quarto, quando tudo acaba, eu vou dormir, aí ele vai para o quarto, ele dorme do meu lado. Eu estava com ele segurando a coleira pelo dedo, eu estava segurando a coleira pelo dedo, porque ele é muito tranquilo. De repente veio um cachorro, atacou ele, aí o instinto dele fez, ele reagir, e deu uma luxação no meu dedo. E aí eu imobilizei com, foi o personal inclusive, o personal que eu tenho, Guilherme, eu estou com o novo personal, muito 10 ele. Aí hoje eu fui malhar, mas aí ele falou, caça, vamos imobilizar, porque deu uma luxação aqui, inchou muito, aí eu, aí eu te, está vendo que está tudo roxo, aquele assim, aí eu imobilizei. Isso aqui foi uma frustração, imagina, eu estava na minha cabeça, com todos os planos de ontem, ontem eu tive que passar o dia, com uma mão no gelo, hoje eu não pude malhar direito, e estou aqui, imobilizada. Como que você lida, quando as coisas não saem do jeito que você quer? Como que você lida, quando você é frustrada em alguma coisa? Hoje eu não pude dirigir, hoje eu não pude fazer um monte de coisa, que eu tinha que fazer. Então, é como você lida com a frustração? E nós precisamos desenvolver maturidade emocional, para saber lidar com a frustração, para saber lidar com os momentos que a gente vai ter que ficar com a gente mesmo. E aí o que Facundo Menas fala na matéria dele? Sigam ele aqui no Instagram, ele é um argentino, mas ele fala em espanhol, ele fala, aí vocês vão ter que entender espanhol, para entender o que ele fala. Ele foi meu professor de neurociência, e ele é argentino, ele não é meu professor do doutorado, não, ele não faz parte dos professores de doutorado, ele foi meu professor de neurociência. Então, as pessoas que não sabem lidar com elas mesmas, elas não vão conseguir lidar com as outras pessoas. São aquelas pessoas que vão estar numa multidão, e vão estar se sentindo sozinhas, porque o mecanismo de defesa do isolamento é um mecanismo de defesa indesejado. Tem quatro mecanismos de defesa indesejado. Projeção, quando você coloca no outro aquilo que é seu. Isolamento, conversão, conversão é quando você adoece, todo adoecimento é um mecanismo de defesa chamado conversão. E a regressão, quando você regride a uma fase lá que você era mais feliz. São os quatro mecanismos de defesa que você não pode ter. Eles são indesejáveis. Você pode ter a negação que protege você de uma dor, quando você está vindo enfrentando, tipo ontem, quando aconteceu isso, no primeiro momento eu falava, não acredito, não acredito. Sublimar, quantas vezes a gente vai limpar, a gente vai trabalhar para sublimar uma angústia que a gente está vivendo. Tem muitos mecanismos de defesa que são aceitáveis. Dentro da projeção, a gente tem condensação, a gente tem deslocamento. Então, todas as vezes que você faz a projeção, você está colocando em outra pessoa aquelas características que são suas. E quando você coloca em outras pessoas as características que são suas, prova que você não tem maturidade emocional. Porque a gente tem que saber identificar as nossas características. As pessoas que não fazem análise, as pessoas que não fazem terapia, são as pessoas que mais projetam. E projetar é um mecanismo de defesa que mostra regressão emocional. Então a gente tem que parar de ter esse mecanismo de defesa. Quando você não gosta de alguém de cara, você já mostrou a sua imaturidade. Ai, não, mas então não tem que gostar de todo mundo. Não, mas você não tem que se importar. Nossa, não fui com aquela mulher. Aí você tem que virar para você e falar assim, por que que eu acabei de conhecer aquela mulher ou aquele homem e ele está me irritando tanto? Porque essa irritação fala de você. Aí você vai aprender a lidar melhor com a frustração. Aí você vai aprender a lidar melhor com os momentos que você tem que estar com você. Sabe qual é a pessoa que tem que ser a melhor pessoa para você? É você. A pessoa que tem que ser a mais bacana, a mais 10, a mais que te dá alegria, é você. E quantas pessoas, né, colocam a dependência emocional no outro? Vamos ao caso do Gabriel Medina? Quantas pessoas falando, ah, ele se afastou da família dele, aí ele casou com Yasmin Brunet, que a mãe dele é narcisista. Será? Será que ela é narcisista? Ou será que ela é só imatura? Nós estamos vivendo essa era que as pessoas estão muito dando diagnóstica para todo mundo. Quem dá diagnóstica é médico psiquiatra, nem psicólogo, nem psicanalista, pode dar diagnóstico. E o que eu mais vejo são pessoas dando diagnóstico de qualquer coisa. fulano está com depressão, fulano está com isso. Quantas pessoas vão para o psicanalista, ou vão para o médico psiquiatra, ou vão para o psicólogo, já dizendo que elas têm. Então, gente, a gente tem que aprender a lidar. Então, vamos continuar ali. A frustração tem a ver com os circuitos neurais da raiva e com a redução da atividade cerebral no estreato. Pode ainda resultar de dificuldades na atividade do córtex frontal, que só os humanos têm. O que fez a gente evoluir, porque todos os mamíferos têm um sistema límbico. O que fez a gente evoluir é o cérebro neocórtex, novo córtex. Neo quer dizer novo, né? Então, esse novo córtex nós temos, que fez a gente ter bípedes, que fez a gente ter a linguagem, que fez a gente ter a cognição. Então, muitos estudos ainda virão para que tenhamos uma melhor compreensão dos fenômenos, para que a gente possa ser menos sofridas e menos amargurada. Eu vejo aí o que ela fala mais aqui. Vamos fazer uma simples tradução. O que acontece no nosso cérebro? O entendimento das estratégias cognitivas para lidar com a frustração é mais voltado para o que acontece no cérebro córtex frontal. Já o entendimento emocional é mais no sistema límbico, porque o nosso cérebro é trino. A gente tem o cérebro reptiliano, que fica aqui na base caudal, quase em contato com a nossa coluna. Nós temos o cérebro límbico, que fica no meio, o que fica a margem, onde está o hipocampo, onde está o hipotálamo, onde está a amígdala. Sistema límbico quer dizer a margem. Então, é onde estão as nossas questões fundamentais para se caracterizar como nós somos. Mas todos os mamíferos têm o sistema límbico. O que diferencia eu do John, o que diferencia eu de um primata é o neocórtex. E vocês sabiam que o percentual de diferença de nós humanos dos primatas é 2%? Então, nós somos só 2% mais evoluído do que os macacos. E com isso, esse 2% é o grande diferencial. E não adianta você acreditar, ah, eu vou fazer um curso porque eu só uso 10% do meu cérebro. Não. Todo mundo usa 100% do cérebro. Outro mito que tem que cair por terra, você tem várias mentiras que são contadas várias vezes e se tornam mitos, se tornam verdades e você passa a acreditar. Não existe o cérebro direito e o cérebro esquerdo porque eles são feitos por conexões. Não tem o cérebro esquerdo funciona desse jeito, o cérebro direito funciona desse jeito, não. Tem muitos livros da minha área da psicologia que está errado. E até os anos 2000, quantas pessoas acreditavam ao cérebro direito é de um jeito, o cérebro esquerdo é do outro. Não é porque o cérebro é de uma nozes, separada por um corpo caloso. e ele funciona por sistema elétrico. O neurônio é um sistema elétrico, ele funciona de uma forma de eletricidade, de índios no nosso cérebro. E aí a gente tem os neurotransmissores que fazem as conexões entre um neurônio e outro. Que muitos deles, na hora que você está com depressão, na hora que você está de alguma forma com transtorno depressivo, eles caem na fenda sináptica que tem no cérebro e não é recapitados. Então não é porque você, você não tem depressão porque você tem baixa de serotonina, noradrenalina e dopamina. Isso aí é outro mito. Você tem a depressão, aí você vai ter a baixa de serotonina, noradrenalina e dopamina. Por isso que muitas pessoas têm que tomar o fluxetina, que é o Prozac, que é a fórmula que fez muito sucesso nos anos 90. Fluxetina é o genérico, que é a produção de serotonina. Mas você não tem depressão porque você tem queda de serotonina. A depressão faz ter a queda de serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, são tantas coisas que a gente está aprendendo que caíram por terra nesses últimos 20 anos e tantas pessoas não estão estudando isso e ainda estão replicando as mentiras. Mas é por ignorância, por ignorar essa informação. Então, a gente tem que aprender que a solidão faz parte desse novo mundo que a gente está vivendo por mais que o ser humano seja um ser social. O bebê humano, ele precisa de um outro humano para sobreviver. Se ele não tiver humano, ele não sobrevive. Mas a gente vai ter que aprender a viver com esse mundo que está batendo nas nossas portas. Eu não posso dobrar esse dedo para bater. estar batendo nas nossas portas. E como que você está lidando? Como que você está lidando com a pessoa que está dentro de você? Como você está lidando com as suas questões psíquicas? Como você está lidando com quem você é? Como você está lidando com as suas características? Como que você está lidando com o seu marido que não supre a sua carência, com a sua esposa que não supre a sua carência? Gente, ninguém supre a carência da gente. A única pessoa que pode suprir a nossa carência é a gente mesmo. Os imaturos, eles vão criando dependência emocional. Esquece esse termo empata. Esse termo empata não tem nada a ver com a psicologia, nem com a psicanálise. O termo que tem a ver é empatia. E quando você se relaciona com pessoas abusivas, você não é empata. Você só tem dependência emocional. E só as pessoas que têm dependência emocional vão se relacionar com pessoas abusivas. A gente tem que ter esse entendimento. É tanta coisa sendo explicada de forma errônea e vai replicando o erro. A gente tem que começar a ter mais maturidade da psicanálise, mais maturidade da neurociência pra gente poder se entender a que não adianta você ter dependência emocional do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua filha, da sua mãe, do seu pai. Porque você está bem com você. Você tem que aprender a entender as suas questões. Por isso que a terapia, a psicoterapia feita com psicólogo ou a análise feita com psicanalista é de suma importância. Porque você vai aprender a lidar com o que é vazio dentro de você. e a angústia faz parte do nosso psiquismo. A gente tem que minimizar esse sofrimento da angústia. Porque a primeira angústia que a gente sofre é a angústia do nascimento, é o trauma do nascimento. Quando você sai da barriga da sua mãe pra barriga do mundo, é o primeiro trauma que você tem. E se você não tiver maturidade pra ir lidando com os traumas que você tem, olha o outro trauma quando você sai da infância pra adolescência. Olha o outro trauma quando você sai da adolescência pra juventude. Olha o outro trauma quando você casa. Imagina. E aí o que caracteriza as pessoas mais maduras psiquicamente é ela desenvolver o estudo, ela estudar. São alguns pontos que fazem você ser dito como madura emocionalmente. Conseguir estudar, conseguir ganhar dinheiro e sobreviver, conseguir constilá-lo constituir uma família, sair da sua família de origem e constituir uma família nuclear e constituir prole, você ter filhos. São essas características que são ditas de pessoas maduras. Ah, Cássia, mas eu não quero ter filho. Mas ok, não é porque você não tem filho que você é imaturo. Mas aí você entende que você não quer ter porque você não tem amor incondicional. Então, até pra dizer que não quer ter filho, você tem que entender que você é maduro emocionalmente. Então, o livro que eu sugeri hoje, Adriana Foz, Lidando com a Frustração, como treinar suas competências emocionais e da sua vida profissional e emocional. E aí, aqui, olha, ela fala de algumas características que as pessoas resilientes têm. A palavra resiliente vem de resili, saltar de novo. resiliência como estresse são duas palavras, as únicas duas palavras que foram emprestadas à física que nós podemos usar nos humanos. Só tem essas duas. Quando fala física quântica, corre desse psicólogo, desse coach, desse alta ajuda que fala física quântica vai mudar a sua vida. Quando o eletro é observado, ele se divide. Ser charlatanismo. E ser charlatanismo, a gente não tem que misturar física com seres humanos. Ah, eu estou usando uma pulseira mágica que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a sua vida é o processo analítico. Não existe nada que você coloca no seu corpo que muda você. Por mais que você coma castanha o dia todo para gerar triptofano, para gerar o neurotransmissor de serotonina que é produzido no estômago, você não consegue mudar a sua vida só comendo castanha do Pará. Sabe? É um conjunto de interdisciplinaridade. Para você realmente mudar a sua vida, você tem que entrar no processo de análise para entender porque você culpa tantas pessoas, culpa tantos seus pais e seus pais estão culpando os avós deles, os avós deles estão culpando os avós deles, os pais deles. Então, a gente tem que parar de achar que o outro que fez a gente ser desse jeito, a gente só é desse jeito porque a gente teve ganhos em ser desse jeito, mesmo de pequenininha, porque não existe vítima passiva. Toda vítima ela é ativa. Esse saber da triangulação de Cartman é um saber que está aqui nas bolinhas do Instagram, está aqui, você também pode procurar e ver. Eu deixei aqui triangulação de Cartman. Vai no Cielo, bota esse estudo que é um discípulo do Eric Berne da análise transacional que ele explicou da triangulação de Cartman. Todos nós que somos vítimas, horas nós vamos ser perseguidores, horas nós vamos ser salvadores. Todas as pessoas que gostam demais de ajudar os outros, às vezes, quando ela não tem a ajuda do outro, ela se torna perseguidora, ela começa a falar mal do outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas, com esse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo tão rápido, tão veloz. E com a implantação do 5G no Brasil, vai ser muito mais rápido. Porque a gente não tem 5G no Brasil. Ah, tem sim que a Vivo botou 5G. Isso aí é pra te enganar. O leilão da Anatel do 5G foi ano passado. O 5G vai começar a ser implantado nos primeiros nas capitais com mais renda per capita. E aí, o Brasil todo vai ter esse 5G no prazo de 5 anos que o Fabio Faria, ministro da comunicação, falou. Então, a gente tem que ter esse entendimento que o mundo está veloz. A gente se aproxima das pessoas que estão longe e se afasta das pessoas que estão próximas. A gente tem que entender quando a gente adoece, a gente adoece porque abaixou nossa imunidade, porque a gente não deu conta de alguma coisa emocional. Quanto mais a gente lida com as nossas questões emocionais, mais a gente fica preparado para a vida. O pessoal está chegando aqui para o grupo de terapia. Eles estão chegando aqui. Hoje é dia de grupo de terapia. Eles estão chegando ali. A luz para o meu claviar. Aqui, a luz. Ali é a televisão que eu gravo as aulas, o púlpito. Ali eu dou aula. Quando eu dou aula, eu uso também aquele material ali para escrever. Ali hoje eu não acendi, não. O ar condicionado. Aí aqui é a cadeira quando o meu filho vem fazer as lives do canal de YouTube. Inclusive dia 4 agora de fevereiro, a gente vai ter a terceira live desse ano exclusiva para membros. E nós vamos falar de criança interior ferida. Nós estamos estudando lá no canal de YouTube a criança interior ferida que mora dentro da gente e que não quer crescer. Assista o filme Duas Vidas para vocês entenderem que criança interior ferida é essa que está dentro da gente que fala através de vários comportamentos. Quando a gente dá piti, quando a gente bate a porta, quando a gente sai e não suporta nada, a gente é uma criança interior ferida. E tem tantos adultos que são agressivos que na verdade ele está mostrando a criança interior ferida que está dentro deles. A gente tem que fazer essa criança interior que está dentro da gente ser maravilha. Igual Jung falou, a criança interior nossa tem que ser uma criança maravilha. Então eu estou estudando com eles lá nas lives do canal de YouTube exclusivo para membros. A próxima live exclusiva vai ser agora no dia 4 de fevereiro e a outra 11 de fevereiro. São duas lives exclusivas por mês e a gente ainda faz sorteio de aulas. Ontem na aula terapêuticas a gente teve cinco pessoas que foram sorteadas. A gente tem duas aulas avulsas, complexo de ético e complexo de electra. Aí vai no site também e as pessoas que são membros exclusivos do canal de YouTube são sorteadas. Vou sortear cinco vagas do complexo de ético, cinco vagas do complexo de electra. Vai ter epigenética em maio e junho. Nós vamos estudar sobre isso que está acima da marca da genética. Eu e doutora Leila. A doutora Leila vai ser a professora responsável. Nós vamos lançar agora pela plataforma nós vamos lançar um curso que vai mudar a vida de vocês. Aguarde que nós vamos ter um curso para ensinar vocês a se tornarem mais preparados para a vida. Aguardem. No ano de 2022 agora no segundo semestre nós vamos ter a primeira pós-graduação reconhecida pelo MEC no Instituto Cássia Rodrigues. Ei, Ana Barcelo. Ela é aluna das aulas terapêuticas e minha paciente dos grupos de terapia. Ei, Ana. Tem muita gente aqui. Vou liberar agora para três perguntas três perguntas porque 19h30 eu tenho que estar aqui no grupo de terapia que hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira aí é o dia do grupo de terapia dos aspirantes psicanálise. Vai lá na interrogação e faz sua pergunta para eu poder ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. Mas não faça a pergunta como se eu fosse uma deusa xamânica que eu vou fazer uma resposta mágica. Tenta fazer uma pergunta para entender algumas coisas. Nós estamos falando das frustrações como lidar com as frustrações e como aprender a conviver com a gente. Como aprender o mundo da pandemia que começou no dia 12 de março de 2020 mostrou o quanto que nós estamos extremamente fragilizados. Tanto que aumentou a Organização Mundial da Saúde falou que em 2020 chegaria 30% de pessoas com transtorno depressivo. a pandemia chegou a 50%. 50% das pessoas estão ou com transtorno depressivo ali do DSM-5 aquele azulzinho ali ó DSM-5 é aqui a bíblia da psiquiatria ou com transtorno de ansiedade. Debaixo do transtorno de ansiedade tem insônia transtorno obsessivo compulsivo transtorno de estresse post-traumático fobias específicas fobia comunificada agrofobia transtorno do pânico então são muitas questões que a gente tem que entender mas isso está ali no DSM tem uma pergunta aqui vamos ver aí a Dag Guimarães falou somos realmente a média das 5 pessoas que convivemos somos a base disso se chama da neurociência neurônio espelho os neurônios espelhos a gente só se identifica com quem a gente é igual a gente só se identifica quem quer fazer pergunta tem que fazer na interrogação que eu vejo lá na interrogação a gente só se identifica com pessoas iguais a gente ah não meu marido é completamente diferente se ele é completamente diferente se ele não ficar parecido com você uma hora você separa dele a minha esposa é completamente diferente de mim eu estou com ela há 90 anos você pode estar por transtorno dependente dependência emocional então as 5 pessoas que convivem com a gente são exatamente iguais a gente com quem você tem convivido quem é seu amigo quem é seu amigo o seu amigo mostra você o seu filho e a sua filha mostra você muitos pais chegam pra fazer terapia pedir terapia pros filhos e falam assim menina é completamente diferente de mim os pais estão equivocados os filhos aprenderam pela observação pelo neurônio espelho a ser idêntico aos filhos e os pais porque o nome dessa teoria é super épico nós aprendemos pelo que a gente vê não pelo que é falado tem mais uma pergunta aqui eu vou pro meu grupo de terapia qual seria a melhor postura diante da frustração aceitar quando você for frustrada os maduros aceitam os maduros aceitam deu o exemplo que ontem eu luxei meu dedo o que eu tinha que fazer nada tinha que aceitar que eu luxei meu dedo e correr atrás pra hoje ficar com o dedo imobilizado isso aqui é uma lixa de unha o personal ele fez essa atadura pra imobilizar pra não machucar então quando você for frustrado você tem que aceitar o problema que a gente vive em uma sociedade que os pais não sabem mais frustrar os filhos frustração faz a gente crescer o que faz a gente ser capacitado e maduro é o ser humano que teve amizade dos pais amor dos pais e o ser humano que foi frustrado pelos pais o nome disso se chama corte da castração sabe então eu só vou responder as perguntas que estão lá na interrogação então como não tem mais pergunta na interrogação eu encerro aqui essa live obrigada porque vocês estiveram aqui quer saber dos produtos do Instituto Cássia Rodrigues corre lá no site Instituto Cássia Rodrigues é o site nosso que tem todos os produtos eu e doutora Leila Miguel nesse ano de 2022 nós estamos lançando uma plataforma de ensino onde nós vamos ter várias aulas que vão mudar a vida de vocês nós vamos começar com a epigenética e nós depois vamos lançar muitas aulas que vocês vão comprar pelo Hotmart uma plataforma aulas gravadas que você vai poder assistir várias vezes eu e doutora Leila eu e doutora Leila e doutora Alexandre estamos com a pós-graduação de neurociência a primeira pós-graduação do Instituto Cássia Rodrigues vamos ver mais duas perguntas que foram colocadas aqui como lidar com o estresse de uma agenda cheia aprender a administrar sua vida os maduros tem o estresse da agenda cheia o estresse faz parte da vida só não tem estresse quem já morreu quem tem estresse é porque está vivo a gente não pode ter exaustão um esgotamento se a agenda está cheia que tal você ser organizado que tal você priorizar tem um gerenciamento uma matriz de gerenciamento do tempo que fala o que é importante o que não é importante o que é urgente o que não é urgente o problema é que a gente gasta muito tempo no que não é urgente e às vezes a gente deixa o urgente importante para o final por exemplo ver e-mail você só precisa ver uma vez por dia ver Instagram uma vez por dia ver o WhatsApp umas duas vezes por dia só que a gente está gastando muito tempo com coisas que não são importantes e às vezes não são nem urgente então chama uma matriz de administração do tempo tem outra pergunta aqui deixa eu ver a diferença de psicologia e psicanálise o psicólogo ele não entra em contato com o inconsciente o psicanalista ele entra em contato com o inconsciente o único profissional que entra em contato com o seu inconsciente que é atemporal é sem lógica o ego não é senhor de si essa é a terceira ferida narcísica a quarta ferida narcísica é a mesma ciência já parou para pensar que nós estamos com a quarta ferida narcísica então o psicólogo ele vai só até o pré-consciente a terapia comportamental cognitiva ela não vai no inconsciente a única teoria que vai teoria e técnica que vai no inconsciente é psicanálise e quem são as cinco pessoas que você convive aí você que tem que saber então respondendo as perguntas se for possível compartilhe essa live com todo mundo beijo no coração vou pro meu grupo de terapia as pessoas já chegaram estão aqui o grupo de terapia eles estão chegando eles estão chegando beijo no coração tchau